ativo cara olha alô 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 cyberpolícia boa tarde minha família olha olha mas comecei a sair com uma evangélica achei que seria meio estranho mas está muito bom agora é todo dia no culto orando não olá 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 tá vendo eu vou entrar em greve cara eu vou entrar em greve cara e olha e aí